E aí, gente, Lidra! Hoje eu trouxe pra vocês uma das compras mais legais que eu fiz na Shein. Eu sei que eu posso falar isso toda vez que eu trago os vídeos. Não, nem todos, vai. Mas dessa vez, me surpreendi. Vou começar já. Primeira vez comprando sapato. Eu não tinha muita coragem de comprar sapato, porque eu tinha medo de vir ruim, de não dar certo no meu pé, mil coisas. E, gente, eu me surpreendi muito. Ele veio nessa embalagem aqui. É de uma marca dentro da Shein chamada Kuku Kuku. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Mas a Shein tem marcas dentro da Shein, sacou? São marcas. Então, você tem uma qualidade ali garantida, um estilo garantido. Foi uma bota bem Bretz mesmo, porque eu tava louca atrás de uma. Gente, eu fiquei tão alta com ela. Olha que linda. Eu pensei assim, né, quando chegou. Meu, vai ser uma porcaria. Vai ser uma bota de plástico com plasticão zoada. Eu tô muito impressionada mesmo, assim. Muito. A qualidade me surpreendeu. E ela é bem larga, ó. Ela é bem dura aqui. Então, ó, ela é durona, sabe? Se cair alguma coisa no seu pé, não vai machucar, porque... Enfim. Aí, ela é de calçar estilo meia. É um corinho bem maleável. Eu tô muito chocada, gente. Muito chocada. Você... Você bota no pé, meu bem? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pôr aqui pra você ver como é fácil calçar, ó. Calma aí, calma aí. Ó. Assim. Você bota assim. Aquelas, né? Como é fácil calçar. É fácil. É que eu tô sentada. E tcharam! Eu fiquei muito alta com ela. Vocês tão vendo aí no vídeo, no meu pé? Eu vou dar nota 10, assim. 10. Um 10 bem gostoso mesmo pra essa bota. Caraca, gente. Porque eu estou impressionada. Eu já tô querendo muito comprar mais sapatos, né, Chin? Porque, gente, vai sem medo. E sobre a numeração, que é o que eu tinha muita dúvida. Compre a sua numeração. Eu comprei a CN36. E aí, eles colocam entre parênteses qual que é o número correspondente ao calçado do Brasil. Que é o BR34. No meu caso, 34 perfeito. Vai sem medo, tá? Eu gostaria de ter sabido. De saber disso antes. Há muito tempo atrás. Eu teria ficado mais feliz comprando mais sapatos. Na verdade, não. Falei bosta. Então é isso, gente. Aprovadíssimo. Ó, o meu cupom. Gravem o meu cupom desse jeito. Vocês nunca mais vão esquecer. S4GABESANCBR. É isso. 15% de desconto na Shein. E da frete grátis também. Então... Arrasem, bebês. Próxima peça é da Daisy. Já falei bastante de Daisy aqui pra vocês. Daisy é uma marca dentro da Shein que tem roupas de... Como que é? A modelagem é menor, tá? Então são pra pessoas mais baixas, mais magrinhas. Que tem dificuldade em encontrar roupa. Então a Daisy é pra você. E assim, eu me apaixonei pela Daisy justamente pela facilidade de você conseguir encontrar roupas legais. Pro seu tamanho. E também pela qualidade. É um preço mais elevado. E pensando que a gente tá dentro da Shein. Mas ainda assim, vale muito a pena. E é mais barato do que você comprar em várias lojas aqui. Ó, eu comprei um short jeans. Você fala... Ai, Gabi, um short jeans que sem graça, gente. Agora que eu tomo arombos, meus short jeans que eu tenho, não me servem mais. Tá tudo muito apertado. Então eu peguei esse aqui, bem basicão mesmo. Ele até ficou um pouquinho largo na cintura. Mas assim, o jeans perfeito, gente. A lavagem bem basicona, do jeito que eu gosto. E ele tem essa barrinha cortada aqui, ó. Que vai começar a desfiar já já. E sim, é um short jeans básico, mas é um short jeans atemporal. Você consegue usar com vários looks. E Daisy está de parabéns. Esse vídeo vai ter uma parte 2, porque vieram umas 15 peças. E quem não me segue lá no Instagram, fica de olho, gente. Porque eu vou fazer bazar. Nossa, eu tô com uma mala e algumas caixas cheias de roupa. Que eu vou vender no bazar. Que vocês devem pensar, nossa, mas a Gabi compra muito na Shein. Gente, eu tenho uma parceria com eles. Eu faço uma... Que é um giro de peças aqui, ok? A gente doa, a gente vende. Então, é isso. Tá bom. Eu quero mostrar... Ai, meu Deus. Ronwe. É uma outra marca que vende dentro da Shein. E vocês vão ver que ela tem um estilo bem diferente, assim. Tem várias peças diferentonas. Um estilo gótico, um estilo mais jovem. Enfim. E eu peguei este cropped. Cropped não. Esse corset. Ai, é tão difícil achar corset, porque quem tem seios menores, geralmente fica sobrando pra caramba aqui nessa parte. E esse ficou perfeito. Vocês estão vendo aí como ele ficou no meu corpo? E ele tem esse detalhe aqui, ó. Com esse vazado. Olha que lindo, gente. Ele prende aqui, né? Estilo sutiã. E eu amei. Já queria outras cores dele, porque ele ficou muito bom. Ficou perfeito nos seios. Ele... Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que ele tem tipo uma borracha aqui, ó. Aqui bem de pertinho. Isso aqui, tá vendo? Isso aqui gruda no corpo. Então, ele não escorrega. É uma borrachinha aqui que dá uma grudada ali. Nossa, é muito bom. Muito bom. Nota 10. Ficou lindo. Vocês gostaram? Porque eu amei. Já quero outras cores. Pra quem é como eu, assim, com seios menores, vai... Tem umas dificuldades, né? Vocês sabem do que eu tô falando. E é isso, gente. Deu muito certo. Ainda de Daisy. Esse aqui, gente, eu criei muita expectativa nele. Porque a foto do site é essa. Você fala, meu Deus, que vestido lindo. Realmente, é um vestido lindo. A cor é linda. O corte é lindo. Só que a modelo, ela é mais alta que eu. E mesmo eu tendo pego no menor tamanho, ele ficou bem justinho no meu corpo. Bem como deveria ser mesmo. Só que ficou mais comprido. Então, enfim. Pra eu usar ele nesse comprimento menor, né? Acima do joelho. Mais acima, bem do jeito que eu gosto. Eu teria que fazer a barra. E acho que não dá pra fazer a barra de um tecido de tricô, né? Enfim. Será que dá, gente? Acho que dá, né? Ou não. Acho que vai desfiar. Fica meio marcado. Mas, ó. Qualidade nota mil. Daisy tá de parabéns. É um azul maravilhoso que tá na minha cartela. Gente, eu gosto de usar cores da minha cartela. Porque eu sinto que me valoriza, sabe? Eu não vou parar de falar da minha cartela. Essa é a questão. E ele tem um corte lindo. Um corte elegante, né? Você consegue usar um vestido ali mais curtinho. Sem ficar muito vulgar. Sem mostrar demais o corpo. Mas ainda assim, com uma sensualidade. Uma deliciosidade. E uma elegância. E aí, imagina com uma jaquetinha por cima. Ai, coisa mais linda. Uma bota. Uma sandalinha branca. Enfim. Vocês viram aí como ficou no meu corpo, né? Ele ficou mais compridinho em algumas partes. E é isso, gente. Nota 8. Porque eu sou baixinha. E não ficou no comprimento que eu queria. Isso aqui eu fui impactada por... Nossa, aparece direto, né? Quanto mais você assiste os vídeos no TikTok, mais eles vão aparecer pra você. De compras que valeram muito a pena pra fulana de tal lá na... Tim. Falei fulana de tal porque são várias pessoas diferentes que me aparecem, né? Então é o seguinte. Eu peguei essa saia influenciadíssima por um desses vídeos. É uma saia, gente. Preta básica. Mas olha aqui na foto, que coisa mais linda. Nossa, e o tecido? Daisy, por quê? Eu sempre fico com as expectativas mais abaixo, mas eu sempre estou surpreendida porque a qualidade é impecável. Que tecido que é esse aqui? Deixa eu ver. Tem um shortinho aqui por baixo. Tem um elástico na parte de trás. Ok, meu bem. Ok. E um ziperzinho. É uma saia preta com essa costura aqui na frente que já dá aquela elegância. Imagina agora no outono e inverno você com essa sainha, podendo montar vários looks com tricô bem oversized por cima, com meia fina, meia calça, uma bota. Nossa, vai ficar a coisa mais linda. E é uma saia atemporal. Eu amo, gente, comprar peças na Shein que você vai conseguir usar o resto da vida, sabe? Que são peças atemporais, que não tem muita data marcada, cortes muito diferentes. Eu também gosto de cortes diferentes, mas eu prefiro... Eu sou a pessoa básica. Eu sou uma básica. E vamos vestir? Que eu não vesti essa ainda. Vamos ver. Ai, gente, essa saia. Ela é... De tirar o fôlego. Nossa, a pessoa que indicou ela que seja abençoada, né, amigas? Perfeita, cara. Ó, ela tem um shortinho aqui embaixo. Tá vendo, ó? É um shortinho bem molinho. Isso aqui me ganhou demais. Ela é muito confortável. E o fato dela ter o elástico atrás é que, um, não vai ficar largo na sua cintura e também não vai ficar apertado, né? Porque temos o elástico aqui, justamente pra isso. Olha que linda. Olha o corte dela. Ela dá uma cinturada aqui e ela dá uma expandida aqui na perna. Assim. Eu acho que foi minha compra preferida desse mês, viu? Olha, nota 10. Quero ficar olhando pra ela. Inclusive, tô usando a bota também. Essa bota combina com tudo, né? Sim. Se gostaram, comentei o que vocês acharam, porque eu amei. Outra peça de Daisy. Ai, tomara que me sirva, porque essa eu não experimentei ainda. É uma calça rosa. Sério, sério. Olha a qualidade. Nossa, que rosa lindo. Outra coisa. Muito difícil achar essas calças aqui pra mim, que fiquem legais no meu corpo. Por quê? Porque agora, gente, que eu tô marombando, eu tenho pouco quadril, entendeu? Eu não tenho aquele quadril largo. Então, dependendo da roupa, ela fica sobrando ali na área do quadril. Ou apertando nas pernas. Enfim, nunca dá muito match. Então, mais essas calças rosas, que é difícil de achar nesse tom bonito, né? Que é um rosa mais apagado. E olha que lindo. Gente, ela é uma calça... Deixa eu ver se ela é reta. É reta. Vamos ver como vai ficar no meu corpo. Estou ansiosa pra isso. Espero que fique boa, porque tá com uma cara de que vai ficar grande. Apenas chocada. Gente, até o comprimento deu certo. Sim, eu estou com uma meia horrorosa, né? Que não combina nada com essa calça. Mas vamos lá. Considerações. A cintura ficou certinha. Ó. Valorizou o bumbum. Gente, nota mil. Eu tô pesando 51 quilos, tá? Quem quiser ter um parâmetro. Não ficou sobrando tanto aqui. É normal, né? Ter essa dobra aqui. E o tecido é assim. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito de qualidade. Deixa eu ver. Olha que rosa linda. É um rosa mais lavadão. Inclusive, combina com a minha parede, né? Mas quase os mesmos tons de rosa. Podem comprar sem medo. Vocês vão amar. Ó, eu tenho 1,53 de altura. Então, dá pra vocês terem uma noção aí, ó. Dá pra usar com um tênis mais baixo. Porque ela não arrasta tanto no chão. Ó, botou um tênis. Tá aqui. E dá pra usar com um salto também. Uma bota, um turno. Nossa, nota 10. Tá aprovadíssima. Então, essas foram as minhas compras de março. Vamos ter a parte 2. Lembrem de comentar que a gente tem o presente da seguidora todo final de mês, tá? Eu monto um kit de maquiagem pra agradecer todo esse engajamento. E tô de olho em quem tá comentando. E é isso, gente. Meu cupom e os links estão todos aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!